O Gabinete de Políticas Sociais identificou as 10 cidades mais pobres do Estado e desenvolve ações para levar melhorias até elas. Os programas do Governo do Estado incluem 15 mil vagas em cursos profissionalizantes e a alfabetização para mais de 6 mil adultos, contando com o apoio da Unesco. E prevê reabertura de escolas agrícolas, uma delas na cidade de Campinasul, com 200 vagas. Além de benefícios nas áreas de saúde, meio ambiente, saneamento e energia elétrica. Estamos chegando em todas as cidades, onde tiver o carente, onde tiver a pessoa com vulnerabilidade, eu espero poder de coração levar a mão estendida do Estado. A Emater e a Secretaria de Agricultura também vão desenvolver ações em assentamentos e regiões quilombolas. O Gabinete expôs ainda as dificuldades de acesso às cidades mais pobres com estradas ruins, como a GO-132, e fez parceria com as prefeituras em busca de melhorias. O Governador Ronaldo Caiado recebeu o balanço das ações e elogiou o trabalho das secretarias. Nós estamos fazendo um atendimento àquelas famílias que estão incluídas nos maiores números dos índices multidimensionais de carências das famílias goianas. Tudo isso numa avaliação em curto prazo e que será intensificada em muito.